Música Olá pessoal, bem vindos a talvez o último vídeo de 2019 aqui no canal da PCDiga Aqui a equipa de Youtube juntou-se no nosso novo espaço Na secção de lounge, de lazer E no fundo este vídeo é para vos desejar as melhores entradas E resumir um bocadinho os altos e baixos que ocorreram neste ano com o canal, com a equipa E todas as peripécias que lá foram desenvolvendo neste ano Pessoal, não sei o que é que querem dizer aqui à malta É o seguinte, fizemos mais de 40 vídeos Abrangemos um leque de artigos o mais diferente possível Para tentar agradar a todos Alguns vídeos com muito sucesso, outros nem tanto Mas estamos mesmo aqui para aprender E esperemos que 2020 seja um ano melhor que 2019 E que aqui nós os três crescemos ao vosso lado Por falar em crescer, um dos planos que nós tínhamos era ter um novo estúdio Daí também um bocadinho dos nossos atrasos Além de que eu e aqui o Bruno fomos pais este ano O que nos ajudou O que ainda vai ser O que nos ajudou um bocadinho também a crescer como pessoas E atrasou um bocadinho mais no YouTube na entrega dos vídeos Exatamente, é assim mesmo Mas falar então do estúdio Nós estamos ainda em fase de construção Ele não está totalmente terminado Mas... Penso que está a ficar E vai ficar um espaço impecável para todos nós Sim, e a possibilidade de criarmos mais conteúdo para vocês Talvez tentar criar também novo e diferente conteúdo do que temos tido até a data Ou seja, com mais convidados do que o que tivemos Algumas surpresas para vocês Começámos o ano com uma parceria com o Rico Fazeres Que tem corrido muito bem Vocês têm dado extremamente muito e positivo apoio em relação a isso E 2020 espero que seja um ano de viragem para o nosso canal E a paquia-paquia do YouTube E também houve aqui uma melhoria de qualidade de imagem Também fizemos aqui alguns upgrades nesse sentido O material de filmagem E o novo estúdio ainda vai permitir esse aumento de qualidade que nós estamos desejando E não só o nível de máquinas Mesmo nós próprios a fazer a edição de vídeo Também se nota uma evolução Pelo menos eu acho que se nota a nível de vídeo e de áudio Novas ferramentas e melhores ferramentas para criarmos mais conteúdo para vocês E agradecemos imenso o vosso apoio Tudo o que estiver mal Também gostámos que deixem aí embaixo nos comentários Não somos nenhum mestre Mesmo trabalhando na PCDiga Nós estamos aqui também para aprender Portanto, sempre que tiverem alguma sugestão Deixem aí embaixo nos comentários Que 2020 vamos tentar o máximo possível Andar atento a esses mesmos comentários que vocês nos fazem Acho que é isso Sim Terminamos o sexto vídeo, não é João? Sim E Tiago Somos aqui a equipa do YouTube Jota, Bruno e Tiago Esperamos que 2020 seja um ano repleto de novidades E novos e muitos vídeos para vocês E um grande agradecimento a todos vocês Por o apoio, pelas partilhas, pelas gostos e a comunicação nos comentários E no fundo, boas entradas e feliz ano novo Um grande abraço Até 2020 Tchau pessoal Obrigado Gostou muito por agarrar o micro O Vítor Ventura fez o favor à malta do YouTube de desligar a música Mas é uma vez só Não se volta a repetir Fez o favor de poderes desligar a música Agora! Porque há bocado podia Mas agora não pode Porque é agora E agora? Eu nem vou colocar o trabalho que posso estar descansado a trabalhar F*** Está a pôr o cílinga a colocar o trabalho . Presta Uh Me 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 Obrigado.